Música Objetivo que se acorde a Tukak Besik Zouven Sira, Nebesidau continua estudo e universidade, no Nebeli Hatene Lalauk, Estudo e Banco Ensino Superior. Foi uma oportunidade e confiança meite de Jemen, o de serviço a Mouto que lhe lhe o programa Jemen Gusto Campos e amém espera, eita espera Jemen, universidade se selicmo, semaitan, halu a coroita, halu programane, bau in dita, e a sitatene, tine objetivo Jemen Gusto Campos, nemak atu, hak besik bali universidade, akademiku sira, estudante sira, para faixenehanoing, esperiense, akreditividade, hude bela ajudamos, a consulsaung Gusto Campos, eita na Rai Timor, e nós, balefai esperiensemos ba, diliu la joven sira, e da sidoktamu universidade, para belate ne, se nemu dis lor lorong, e universidade ne anusa, se nemu se estudante universidade ne anusa, se nemu se sentiu se partijemen, prontu, para servis, amutu kodi, di universidade se selicmo, bazirat ba, akur kita halu amutu, sebe dit, halo, tinangit, amip prontu, tinang, se a karesten, amip prontu, para estende, programane, eak programane ne, belefai esperiense institutu nyan, ba, sociedade, nune, bele tulun sira, hodihate ne liutang, konaba institutu referen, nyalalao, iha programane, e da, husi, ZMN TV, nebe bolo, de hangkatak, ZMN Goal, Goal to Campus, i objetivide ne, sirbu samutuk, para hodih, faih informaçan, faih informaçan, sobeh diaiti nyan, ba, socedad, ba, estudianti sira, faihmos informaçan, sobeh actiwidades, teaching and learning, faihmos informaçan, konaba, equipamentu, laboratorium, sira, nebe maka diaiti, iha, iha, konaba, peskizan, nyan, nebe maka, durantene, dit, halu, idanem maka, objetivus, peskizan, entro, ZMN TV, hodih, diaiti, ZMN TV, se, tulung, hodih, faih informaçan, siranem, ba, iha, socedade, siranem. Antesne, Grupo Média Nacional, ka ZMN, mos, assinaona, acordo, hodih, universidade da paz, hodih, estabelece, programa, Magosto Campus, Gasparina de Souza, Dilma Suzeti, ZMN.